Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. Nos pênaltis, Remo bate CRB de Alagoas e se classifica a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17, o Leão contou com a estrela do goleiro Henrique para se classificar. Na próxima etapa, a equipe azulina enfrenta o Palmeiras. O Remo venceu o CRB de Alagoas na tarde desta quarta-feira, 27, no estádio do Baenão, em Belém, e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. Após um empate em 1 a 1 durante os 90 minutos, a estrela do goleiro Henrique brilhou e o arqueiro garantiu o Leão na próxima etapa do torneio. Os gols da partida saíram apenas na segunda etapa. Aos 7 minutos, o Meia Bruno marcou de pênalti para o Leão. O empate do CRB veio aos 29 minutos, quando o Sarmo subiu de cabeça, após cobrança de escanteio, para marcar ponto nos pênaltis. O jogador do Remo Cadu errou a cobrança e viu o CRB sair na frente. A situação no placar ficou igual quando Michel, da equipe alagoana, acertou a trave. Nas cobranças alternadas, Caio Magno errou um chute para o Remo, mas o goleiro azulino Henrique fez duas grandes defesas e classificou o Leão. Na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17 o Remo encara o Palmeiras SP. A equipe ao viver de vencer o Sanjama R.O. por 10 a 1, em partida realizada na Academia de Futebol, em São Paulo. A data e o horário do confronto pela próxima fase ainda serão divulgados pela CBF. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. Tchau, tchau.